A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Salvei, salvei em nome de qualquer Deus Salvei, se eu me salvei, se eu me salvei Foi pela fé, minha fé é minha cultura Minha fé, minha fé é meu jogo de cintura Minha fé é minha fé é... Gato de helicópteros que caçavam marginais. A mostrar mais uma vez o seu lado herói. Se transformando em oxalado, se versa tanto faz. A onda todo de branco na mais linda procissão. Abençoando a cura numa nova direção. Minha fé, meu jogo de cintura. Minha fé, minha fé, é meu jogo de cintura. Minha fé, minha fé. O Cristo partiu do alto do morro que nós somos. Rodeado de ele com os que caçavam marginais. A mostrar mais uma vez o seu lado herói, herói. Se transformando em oxalado, se versa tanto faz. A onda todo de branco na mais linda procissão. Abençoando a cura numa nova direção. Minha fé, minha fé, é meu jogo de cintura. Minha fé, minha fé, é meu jogo de cintura. Minha fé, minha fé, minha fé, é meu jogo de cintura. Minha fé, minha fé. Encerraremos nossos trabalhos saudando mamãe Oxum. Apenas mãos saudando mamãe Oxum. Minha fé, minha fé, é meu jogo de cintura. Minha fé, minha fé, é meu jogo de cintura. Minha fé, minha fé, é meu jogo de cintura.